Meus amigos, tá ouvindo? Isso é o novo trailer das novas espadas do Blocks Fruits. Então vamos reagir aqui comigo. Tá acabando de sair do forno, mano. Agora, às 10 horas da noite, eles estão soltando. E ó... Vamos lá. Vamos lá de novo aqui, ó. O que espada é essa que eu não vi? Passou o Kane? Tá, poxa! Poxa! Ai! Ah, é a sal. Essa daí é a sal, ó. Caramba, que louco, mano. Vamos ver aqui. Pera, essa daí é a Rengoku? Tá, poxa, moleque! Tá, a Dual Sword, né? Que é, tipo, simples... Nossa, olha que bonita que ficou o tridente, mano. Nossa, agora sim, com efeitos de água. Bagulho louco, mano. Nossa, a Tripocatana. Não é a Troll Triple. É só a Tripocatana. Olha o Ripindra. Eu acho que essa é a nova Dark Blade, rapaziada. Nova Ioro. Que coisa linda, velho. Nossa, como tá a... Ou é aquela ali, a Midnight Sword? Vamos saber pelas habilidades. Tá, quero ver o Ripindra devolv... Nossa, mano. Olha a Tripocatana, que é uma espada simples. Pera, essa aqui não é a Tripocatana. Aquela ali parece ser a Coco. Tá, essa daí é... É, é a Ioro. Confirmada, é Ioro mesmo. Nossa, os ataques, eles ficaram basicamente a mesma coisa, mas tá bem bonito. Já vou comentar sobre isso. Ah, agora ele vai mostrar. Dark Blade Reworker. Será esse aqui que é da hora? Tá, a Katana. Mostrando a Katana. Caramba, é simples, mas é muito bonito, mano. Olha a Dual. Nossa, muito bonito, velho. Caramba, velho. Já é outra história, né, mano? A Tripocatana. Caramba, mano. Que bonito, olha isso. Nossa, eu tô, tipo assim, encantado, mano. Eu não tô nem falando, velho. Tá, aquele do dash, legal. Mano, muito mais bonito. Tipo, muito mais chamativa as habilidades. Tipo, não é aquele negócio apagado. Cara, tipo, ficou bem anime, tá ligado? Muito legal. Nossa, olha a sal. Que louco, mano. Sem sombra de dúvidas, é uma das espadas que eu acho mais da hora, né? Tipo, por causa da temática, porque eu gosto muito de tubarão, né? Mas, pô, isso aqui ficou muito louco. Muito louco, ó. Caraca, olha o somzinho, mano. Muito zika, mano. Muito zika. Na moral. Tá, mostrando ela no ar. Iron Mace. Caramba, olha a Iron Mace. Nossa, ela gira e dá uma batida no chão. Ah, tá, não é tipo algo que tu fica segurando e fica rodando, não. Ele já... Pera, o Arden Sword? Ah, essa é aquela lá do... No... Mano, reviveram a espada, cara. Nossa, a espada antes era nada. Meu cachorro tá ali, ó, brigando com a poltrona. Caraca. Será que eles vão mostrar todas as espadas? Tá, o tridente. O tridente, tipo, eu tinha visto, tinha ficado mó bonito, mano. Se aquilo... Se aquilo realmente for o tridente. Tá, tem esse do puxão. Tá puxando. Water Pulse. Não, tem uma outra... Nossa, tem uma outra... A espada que eles devem ter utilizado lá, que tava com os efeitos mais... Aquáticos. Caramba, muito legal o tridente. Gostei também. Ah, não. É esse daí mesmo. Caramba, tem mais habilidades com o tridente? Nossa, sou o Kane, mano. Ó. Nossa, que louco, cara. Mano, outra... Ô, por favor, mano. Deixa eu usar essas espadas. Tá, agora a Pipe. Caramba, a Pipe agora tá com os negócios de fogo. Muito da hora, velho. Muito da hora os negócios de fogo que tá nela. Nossa, mano. A Pipe, tipo, é mó bagulho sem graça, tá ligado? E agora... Meus amigos... Caramba, tá muito da hora. Longsword. Nossa, agora a Long... Caraca! Que louco, mano! Nossa! Ah, é daí que tem a... Aquela habilidade lá não era fruta, mano. Era espada. Mas, pô, mano. Tipo, eles literalmente fizeram a Longsword virar, tipo, outra espada, mano. Caramba, tipo, algo que dá vontade mesmo da gente utilizar. Agite. Nossa, tipo, dá uns teleportes com a fumaça, ó. Tá, agora a Gravecane. Nossa, mano. Que coisa mais linda, velho. Que coisa mais linda. Ele puxa, tipo, na sua... Nossa! Ô, vai ser outra história agora, tipo, os combos com as espadas, mano. Tipo, eu achei que talvez eles pudessem até adicionar novas, tipo, mais habilidades, né? Mas, não, tipo, agora, tipo, eles mudaram completamente as skills das habilidades. Então, tipo, o PVP vai ser outra história. Ah, essa daqui é aquela Red Dead Blade, que, tipo, não tinha muita função. Ficou bonita. Mas não é uma das que mais me chamou atenção. Três Tornados. Eu não lembro se ela tinha esse negócio dos Três Tornados também, né? Nessa antiga. Muito bonita. Dragon Trident. Ah, era essa daí, ó. Dragon Trident, mano. É o Trident do Tid. Nossa, olha. Nossa, eu fico pensando, tipo, como vai ser batalhar com o próprio Tid, né? Nossa! Olha isso, mano! 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 Na moral, velho! Na moral, mano! Que isso? Ia amar! Mano, que que... Tá muito... Mano, tá muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! Não tem como. Esquece, rapaziada. Nossa, pensou que pudesse dar... Infernal Hurricane ali, que é a habilidade do X infinito? Que doideira. Tá, Tushita. Bom, obviamente que essas espadas, que são espadas míticas, elas vão ser bem mais loucas, né? Quero ver... Nossa! Olha o X que fica marcado no chão. Mano, surreal. Tá lindo demais. Tá lindo demais. Esquece, tipo... Mano, tá dando outra cara. Sabe o que que é o pior? É que o jogo não tá combinando, né? Tipo, o jogo... O gráfico não tá combinando com as habilidades. Tá, não mudou muita coisa, porque a Trident foi uma das últimas que foi colocada, né? Tipo, obviamente ficou mais bonito, mas, tipo, ela já tava bonita. Ela não vai ter um salto tão grande igual, tipo, a... A Pipe, tá ligado? A Soul Cane. Vai ser mais, né? A Shizui. Nossa, é o Zoro que faz esse golpe, né? Focus. Nossa, tem... Oh, tem um long range do caramba, hein? Parecendo Dragon Ball, soltando poder. Caraca, olha a side! Que lindo, mano! Caraca, tá muito lindo! Eu acho que eles não vão mostrar, tipo, todas as espadas. Por exemplo, a Napoli... Ó, a Saber. Nossa, a Saber é o dos 500, né? Eu quero ver o triple slash. Nossa... Nossa... Nossa, isso... Mano... Cara, tá muito lindo esse doge, mano. Tipo, eu acho que eles... Ó, ficou faltando mostrar Abisento, que eles não mostraram. Mano, tem muita espada que eles não mostraram. Vamos ver se vai mostrar até o final, né? Nossa, a Rengoku ficou... Mano... Ô, o que que esses caras tão fazendo com esse jogo? É brincadeira, mano. Nossa, olha esse fogo! O que é isso? Que coisa mais linda, mano! Que coisa mais... Caramba, se você segura ali... Meu Deus, que coisa linda! Mano, que coisa linda! Esquece. A Polly... Ô, Polly... Agora ele segura aqui em cima, mano. Bem mais... Ó! Ah, não, cara! Olha a animação! Meu Deus do céu, velho! Polly V2... Ah, eu prefiro o Polly V1. Tá mais bonito. O Polly V1 tá mais bonito. Tá, vamos ver o X, né? Ah, não. O Polly V1 tá mais bonito. Tá bem mais bonito, mano. Caraca, mas tipo, isso não deixa de ser forte, né? Tipo, só tô falando de questão de aparência, né? Nossa! Caraca! Ô, eles buffaram isso aqui! Ela sempre vai pro lado oposto que você... Não, ela tem... É aleatório. Ô, mas trava demais o cara ali... Ô, isso aqui vai dar pra fazer, tipo, muito combo. Não que seja um exímio PVPization, né? Mas... Coco. Quero ver o Injection Shot. Caraca! Olha a mira, mano! Nossa, mano, que da... Mano, eu não tenho palavras! Ah, e a Bizento, ó! Nossa! Mano, outra história! Outra história! Eu achei que eles não iam mostrar todas, eles vão mostrar. Agora sim! Mano, se assim tá a Bizento, fica vendo como é que vai ficar a terremota. Nossa! Olha a animação dos espelhos que... Meu Deus do céu! Que coisa linda! Troll Triple Katana. Tá, essa daqui é a do Zoro. Que, mano, assim... Que apeludos, cara. Que apeludos, mano. Olha isso aqui. Tá muito bonito. Tá muito bonito as habilidades. Eu vou ficar repetindo, eu vou! Eu tô pagando uma lasca pros caras mesmo, porque tá do caramba, mano. Vou fazer o quê? Dark Blade. Olha, pulando. Nossa! O jeito que você carrega agora a Ioro é muito louco, olha. Vou só matar aqui. Dark aí... Tá, tem duas habilidades, uma clicando e outra segurando, tá? Já entendi isso aí. Eu quero ver do Dark Air Slash, se vai pegar a mesma ideia ou não. Essa eu acho que é uma das habilidades que tem mais range, né? Nossa, tá indo muito longe, mano. Ó, segurando. Caraca, vai muito rápido! Nossa, em teoria, tipo, a Dark Blade, ela tem quatro habilidades, mano. Nossa, eu consegui segurar ali e virar o Sayajin, mano. Que é isso, esquece, mano, esquece. Pera, 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 pera. O quê que eu não vi no final? Pera aí. Ah, a data da update está no próximo vídeo. Cara, que doideira, mano. Que doideira. Eu não sei se ficou faltando alguma espada, né? Tipo, na verdade, eu sinto que faltou a espada do Beautiful. Tipo, analisando, né? Faltou a espada do Beautiful. Faltou a espada da Big Mom. Eu acho que foram essas as espadas que estão faltando. Eu não sei se está faltando mais uma. Que é a Cavender e a Napoleão. Eu não sei se tem mais alguma que está faltando. Tipo, assim, de cabeça, eu não lembro exatamente. Mas que eu me dei falta foram dessas duas. Assim, mano, está muito lindo. Não tenho o que questionar. Tipo, obviamente que as coisas vão mudar. É, muito, né? Muito. Eu achei que talvez eles iam anunciar a data da update nesse vídeo, mas não. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Obviamente, eles estão entregando muito, né? Para essa update. E conforme o tempo vai passando, eu acho que muita coisa vai mudar no Blocks Flits. Mas eu acho que isso não é uma conversa para agora. Cara, obviamente, tipo, olhando esteticamente, eu aproveito todas as mudanças. Até porque, tipo, tinha muita espada que estava desde o começo do game, sem atualizar. Muito simples. E agora eles realmente colocaram, assim, né? De um jeito... Eu tenho dó de quem joga mobile e às vezes nem consegue rodar o jogo direito. Às vezes, assim, né? Não vai conseguir nem rodar. Enfim, só esperando o jogo sair. Vendo como é que as coisas vão acontecer. Enfim, achei muito da hora, né? Muito legal mesmo. Mano, sem palavras e, cara, é isso. Sem sombra de dúvidas. Tem muitas espadas incríveis. Enfim, rapaziada. É isso.